Fala queridos, tudo bem? Vou jogar mais um pouquinho de Elden Ring Vamos ver se a gente consegue avançar mais no castelo Fazer mais coisas nesse jogo Deixa eu ir abrindo ele aqui Relado esse joguinho Botar o controle aqui Tem reino Tem reino Tem reino Tem reino Tem reino A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, não. Tchau. 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 O que é isso? 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 A gente vai parar por aqui Depois a gente A gente joga mais um pouco Obrigado galera Vamos jogar aí pra vocês